Muito obrigado Sr. Presidente, caros colegas do Congresso, caros deputados, este tema deste fórum sobre a cooperação transfronteiriça é-me familiar, exerci a presidência da Câmara de Valência durante 10 anos e sou testemunha do grande trabalho que foi feito em termos de cooperação transfronteiriça entre a Galiza e o Norte de Portugal e do lado espanhol realçar o trabalho dos últimos anos de Alberto Nunes Feijó e inclusive da Sra. Deputada, agora a Deputada, Ana Pastor, mas que enquanto Ministra das Infraestruturas fez um grande trabalho em prol da conectividade mais física, mas não só, entre o Norte de Portugal e a Galiza. Mas a todos os congressistas e deputados que têm apoiado este empenho em prol da cooperação, o nosso muito obrigado. E passados 35 anos de adesão à Europa e 25 do Acordo de Schengen, constatamos hoje, acho que é comum, em toda a fronteira luso-espanhola, desde Caminha, La Guardia até Ayamonte, Vila Galo de Santo António, que voltar a fechar as fronteiras entre Portugal e Espanha, independentemente do futuro da União Europeia que queremos risonho, é quase impossível. Como atestam as dificuldades que tivemos agora no controle da pandemia, não tivemos uma revolta popular, mas nos locais de maior permeabilidade, de maior fluxo, entre os dois lados da fronteira, como aconteceu no Norte de Portugal e a Galiza, as dificuldades foram tremendas, os dissabores entre industriais, trabalhadores foram muito desagradáveis e se a fronteira permanece encerrada mais alguns semanas ou meses, se calhar teríamos ali uma revolta popular de atravessamentos de barcos e lenches rápidas de um lado e do outro do rio, para vir para um lado e para o outro. Portanto, e que nós não queremos voltar a acontecer. E ainda bem, aqui nas conclusões, acho muito bem que fica essa sua referência, Sr. Deputado Celso Delgado, para que no futuro se acautela, estas situações, para que não se voltem a repetir. E, portanto, a ausência da fronteira hoje é um dado adquirido. Porquê? Porque temos cada vez mais relações comerciais, mais investimento industrial de um lado e do outro, nos poligos industriais portugueses e galegos, temos cada vez mais trabalhadores transfronteiriços, portanto, em Valência e Vila Nova Cerveira hoje trabalham cerca de 3 mil galegos espanhóis, que era impossível, há 3 ou 4 anos atrás não acontecia, acontecia portugueses que trabalhavam no Porrinho, ou em Vigo, ou em Mós, e, sobretudo, a mobilidade é cada vez mais social. Os cidadãos, de um lado e do outro, da fronteira, estão em Portugal, estão na Galiza, estão na Andaluzia, com a maior das facilidades, nem dão por conta de passarem a fronteira. E, portanto, não aceitam voltar a ter a fronteira cerrada, porque também sabem os frutos que colhemos destes 35 anos de adesão à União Europeia, com os investimentos em infraestruturas em geral, das rodovias, na ferrovia, nos portos, nas autostradas, mas também da eliminação daqueles pequenos obstáculos que, politicamente, os políticos foram capazes de ir ao encontro das populações, nomeadamente obstáculos administrativos técnicos ou políticos. As questões da segurança social e da fiscalidade dos trabalhadores que têm fronteiriços, ao princípio, nos primeiros anos, isto era muito complicado, onde é que se pagava os impostos? Hoje em dia, não há problema nenhum, todos os contabilistas sabem, de um lado e de outro, a fronteira, como atuar. As questões do roaming, quantos anos trabalhou para eliminar o roaming? Foi claro que foi um projeto europeu, mas aqui em Portugal e em Espanha há anos e anos. E quem tem, Ana Pasto, sabe disso, mas se punhamos no automático, não era? Punhamos a rede automática, quando andávamos por ela, estávamos a pagar uma conta de roaming que era insuportável. As questões da segurança, que têm sido paulatinamente ajustadas, no caso policial, mas também agora no caso da emergência, dos fogos, da emergência médica. O grande trabalho que fizemos. E coisas mais simples, como o intercâmbio de alunos universitários, das universidades do Norte de Portugal e da Galesa, mas de Portugal e Espanha, para além do Erasmo Europeu, também temos um Erasmo à nossa escala, que também fomentou este intercâmbio. E, portanto, voltar a ter as fronteiras como antigamente, tecnicamente, nada é impossível, mas politicamente, e do ponto de vista dos povos, era algo que nos parece completamente desajustado nos tempos que ocorrem. E quem viaja na Europa, e, por exemplo, como eu, tenho uma filha em Budapeste a trabalhar, e recentemente fui a Belgrado, sabe o que é que passar, hoje uma fronteira na Europa, com aqueles controles todos do antigamente. É insuportável, é inaceitável, e, portanto, nós não queremos, entre Portugal e Espanha, voltar a acontecer uma coisa dessas. E, portanto, temos que continuar a investir, com certeza que temos investimentos em infraestruturas de proximidade, e, portanto, temos que continuar a fazer esse trabalho. No norte de Portugal e Galiza, fala-se, Galiza, perdão, Caminho e Laguarda voltam sistematicamente a questionar a existência de uma ponta, como em Zamora. Na rodovia, portanto, o IC28, ligação Arcos Barca à fronteira da Madalena, exercício do Lima, A52, é um eixo que tem que ser rasgado para levar o norte de Portugal mais próximo da zona de Orense, mas também Miranda do Douro, Marvão, como foi aqui referido, com certeza que são projetos, como Bragança-Sanabria, que estão à ordem do dia e que fazem parte das conclusões, e com certeza que vamos trabalhar nisso. Na ferrovia houve grandes progressos, mas temos ainda que continuar a fazer junções aos corredores, Mediterrâneo e Atlântico, e no caso do Porto de Vigo, o Celta, quando a eletrificação estiver pronta, estará pronta, em Valença está quase tudo pronto, portanto, ela, a final do ano, em janeiro, entrará em funcionamento, e temos que ter depois a seguir melhores meios de transporte do que aqueles que temos, sobretudo carruagens e locomotivas mais modernas do que aquelas que temos, e com certeza que será um grande sucesso a ligação Porto de Vigo, depois Santiago e Coruña, e depois a sua ligação até Madrid. Portanto, mais investimentos sim, em infraestruturas, porque não nos podemos esquecer que nos últimos dois quadros comunitários de apoio, com os POC-TEPs, só 20% da verba dos fundos comunitários, já que ficou precisamente nos territórios de fronteira. Os 80% depois ficaram em Madrid, Lisboa, Santiago, Coruña, porque é por causa do funcionamento dos regulamentos e das parcerias que se estabelecem, e como o POC-TEP foi mais imaterial do que material, deu asa que isso aconteça. E nós não queremos, queremos focalizar-nos nos territórios de fronteira, e se calhar temos que ter um enfoque maior em termos infraestruturais, e não só em termos de projetos imateriais. E por isso, temos também que reforçar alguns investimentos na área da saúde, da partida dos indicamentos de saúde, da rede de transportes públicos, das normas de fronteira, do apoio, que acho que era importante, temos um apoio específico para os projetos das várias elociedades que existem entre Portugal e Espanha, que estão muito dependentes dos orçamentos ou dos ayuntamentos ou das deputações, e não diretamente da União Europeia, e em termos turísticos. Creio que há um projeto que é comum a Portugal e Espanha, que são as fortalezas abaluartadas da raia, desde aí a Monta, a Baragância até Valença e Caminha, que hoje já é uma rota turística do lado português, do lado espanhol tem troços que o são, mas que acho que deveríamos potenciar, é a nossa memória coletiva, de um tempo de guerra, entre aspas, mas que hoje são sobretudo fortalezas de paz, de grande convivência entre os povos de Portugal e Espanha. E, portanto, será difícil sim, é possível, é, portanto, vamos a isso, vamos trabalhar em conjunto para concretizar estas prioridades. Muito obrigado.